Vamos agora pra você que nos acompanha pra esse acidente, ali pertinho do trevo da Iazaki. Hoje, todo mundo acompanha ali por volta das 13 horas, meio-dia e 45, deu uma chuviscadinha aqui em Santo Antônio da Platina. E aquele trecho ali que já é perigoso, aconteceu mais um acidente, foi registrado mais um acidente. Pode colocar na tela, por gentileza, produção, pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo. Tá aí ó, na tela pra você, do programa do Tanilo. Mais um acidente registrado, graças a Deus, de novo, como eu sempre falo aqui no nosso programa, graças a Deus, sem vítima, tá bom? A Leidiane Silva, inclusive, eu conversei com o marido dela que estava lá no local, prestando todo o apoio pra ela, inclusive. A equipe do SAMU chegou lá rapidamente ao local, pra prestar aí os primeiros socorros pra ela. Ela foi encaminhada, inclusive, até o pronto-socorro, pra avaliação um pouquinho mais precisa, tá ok? Essa imagem aí ó, o pessoal tirou, o pessoal que estava passando lá, mandou nos grupos da NPTV. Se você não faz parte ainda, quer ficar sabendo de tudo antes da imprensa, é só mandar uma mensagem aqui na página, tá ok? Pra você ter acesso ao grupo, vai receber o link aí com exclusividade. Então, fica registrado mais uma notícia pra você. Graças a Deus, a Leidiane Silva está bem, tá ok? Estava reclamando apenas aí de dor na perna, tá ok? Pra você que acompanha o nosso programa do Tanilo. Obrigado pela sua audiência. Mais um acidente registrado na nossa cidade de Santo Antônio da Platina.